Música de Abertura Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série Era dos Dragões Galera, me pediram muito, mas muito mesmo, todo vídeo que eu postava, galera, tava Donatello Cadê essa bendita série que é de dragão? Cadê Donatello? Fala aí pessoal, galera, hoje estamos aqui com ela, então se você gosta, se você quer que eu continue, deixa muito like aí Comenta também embaixo, comenta na tela, meu Deus, continua, tá ligado? Que eu vou ver e vou tá continuando, fechou? Mas galera, eu também estou com muita saudade dessa série, pra quem não sabe, eu viajei, né? Eu fiquei 15 dias fora de casa, estava viajando, né? Estava gravando com outros meninos e tudo mais, tá ligado? Então, eu fiquei um tempo sem gravar a nossa série de dragões, galera Então, eu tô voltando aqui de primeira mão com vocês E faz muito tempo que eu não vi, eu até nem, mano, nem lembrava que eu tava sem armadura Acabei de ver aqui que minha armadura tá realmente destruída Provavelmente deve ter destruída porque eu briguei com algum dragão, né? Mas caramba, deixa eu ver meus dragãozinhos aqui, eu tô até com saudade deles Temos aqui a nossa famosa Rainha das Neves Uma poderosíssima dragô de gelo Olha que louco, mano Que negócio da hora, deixa eu pegar ela, vamos ver o próximo Ai, meu Deus, o próximo é um... Fúria da noite É um fúria da noite essa aqui, galera, dragão proibido Caramba, velho, que dragãozão louco também Vamos ver o próximo, se eu não me engano, é a... Caramba, essa aqui não tem nome ainda, eu esqueci de ver Galera, aproveita também que tá sem nome E comenta o nome aí embaixo, o nome mais votado, né? Eu vou tá colocando nela no próximo episódio Galera, seguinte, eu sei que tem muita gente que já tá meio que começando a querer fazer a guerra, né? Então, eu vou tirar um dia pra upar todos os meus dragão nível máximo Vai demorar? Vai, mas eu vou fazer Eu vou ter que fazer, entendeu? E temos aqui também, dragão de água, que é o Poseidon E por fim, o último, mas não menos importante Nosso dragão do sol, cara Esse dragão aqui é absolutamente forte Pra quem assistiu aí, viu que ele derrotou a Naga Com simplesmente um hit, galera A gente foi atrás da Naga E a gente acabou destruindo ela também Vou até colocar meu troféuzinho aqui, ó Naguinha, cê tá aqui, meu querido Galera, também quero falar pra vocês que teve muita Mas muita gente falando assim Deixa eu até pegar meu Harry Potter aqui Que agora eu vou ter que dar uma voada pra me destressar Teve muita gente falando Que tem um cara que tava andando comigo lado a lado Que tá me traindo Que ele entrou pro time do Chris Brown Pra quem não sabe, o Chris Brown é meu arco inimigo Eu odeio o Chris Brown Vou derrotar ele, vou acabar a caça dele, tá ligado? O que acontece, galera? Acontece que o Chris Brown Chamou o Paulinho pra conversar E o Paulinho meio que aceitou ficar do lado dele, mano Eu não sei o que ele prometeu pro Paulinho Eu não sei o que ele falou com o Paulinho Mas eu vou tirar satisfação com ele hoje, entendeu? Vamos ver se ele tá me traindo mesmo Vamos ver se ele só tá fazendo uma jogada de mestre, né? Pra meio que contar as coisas pro nosso time Eu não sei A gente vai ver tudo agora em primeira mão, tá ligado? Mas eu vou fingir que eu não sei de nada Eu vou fingir assim, vou falar que eu não sei de nada Vou ficar na minha, entendeu? Falar que a galera nem comentou Vou ficar de boa Fingir que eu nem li os comentários do vídeo e tudo mais Entendeu? E eu vou ver o que ele vai falar, né? Vamos ver o que ele vai ter a dizer sobre esse lugar Só que eu sei que ele vai tentar de algum jeito me atacar, né? Então eu vou ter que prender ele em um lugar, mano Deixa eu ver Eu acho que... Vem cá, o Harry Potter Vamos lá pra dentro Que eu vou ir voar pra casa do Nitro, galera A base do Nitro É uma antiga base, né? Ele parou de gravar Então essa base tá meio que sozinha Ele deu ela pra mim Então deixa eu ir lá Aqui, ó Deixa eu ver um lugar, mano, da hora Aqui, aqui é onde a gente fez a Fênix Dá pra gente prender aqui Junto com esse villager aqui, ó Eu vou tampar ele com essas barras de ferro aqui E vou inter... Vamos falar com ele Vamos ver no que que vai dar Tomara que ele não tente reagir nada Que eu não quero atacar ele Eu acho que ele deve estar mais forte do que eu Então eu não sei, né, galera? Primeiro Eu vou voltar pra minha base Fazer uma armadura, né? Que eu não vou Desse jeito também não, né? Tem uma armadura aqui Eu vou misturar aqui, galera Eu vou fazer o capacete Na verdade, o peitoral aqui, ó De esmeralda Peitoral da esmeralda O set capa aqui De dark Agora a botinha Verde E por fim A calça de dark, né? Vamos ver como que eu vou ficar Vou ficar style? Ô, louco Tô poderoso agora, hein? Tô poderoso, molecão Desse jeito eu gosto Galera Então vamos lá Eu vou tentar chamar ele pra calça Eu não me... Eu vou dar um tempo na base dele Deixa eu ver É caso do Paulinho Acho que ele deve estar lá Olha lá, sabia Ele não sai do servidor Olha lá, ó Vou vir aqui Vou meio que dar uma de bobão Ficar perto dele Tá guardando as coisas dele aqui Tudo mais Eita, tá batendo em mim aqui, ó Ele quer conversar comigo Tem coisa aqui, né? Dá pra gente pegar umas coisinhas aqui Antes de... Melhor deixar, né? Melhor deixar Vou pegar esse aqui Vou ficar quieto aqui, ó Vou pegar de leve Mas eu vou lá Vou chamar ele Vamos ver o que ele tem pra falar aqui, hein, galera Vou fingir que eu não sei de nada Meu querido Paulinho Quanto tempo, véi Ih, Dani, do ela Tava sumindo, meu parceiro Eu tava Falei pra você que eu tava viajando Caramba, cara Mudou bastante coisa aqui? Ó, Dani Eu evoluí bastante, véi Pra ser sincero E nada O que você pegou? Quanto é de bom aí pra nós? Ó esse aqui, fi Ó esse aqui, o poder Caramba Ela é muito forte, eu vi Ah, então Ela dá 12 de dano É tipo Ela é de gigante Só que é de gigante Ai, que louca, mano E ela demora pra bater? Deixa eu ver Não, ela bate rapidamente Ah, ela demora pra carregar Ela demora, Paulinho Ah, ela não é muito boa Ela demora Não dá muito dano, não É Na verdade, tipo assim É style, né É pra você andar com uma espadona gigante Assim, ó É, então Isso é só mais pra colocar medo mesmo É o style, né, mano É o style Se fosse uma de diamante Eu ia ser mais louca ainda, tá ligado? Olha aqui, olha aqui Deixa eu ver Tem até uma picareta É nada Como você fez isso? Deixa eu ver Tem como craftar? Deixa eu ver Não tem Tipo assim, você tem que ir pro outro Toilet E lá você luta contra os gigantes Entendeu? Ah, na verdade Tem que ir com craftar sim, Paulinho É só você pegar Gigante cobblestone Olha lá que louco Ah, é verdade É verdade É verdade Ah, mas é mais fácil É, só que tem que ir lá pra Toilet O negócio é estranho Toma aqui É verdade Aqui, ó Toma aí, ó Paulinho Queria saber Do negócio, mano Que, tipo assim Eu fiquei Você sabe que eu fiquei longe Por esse tempo aí E eu quero saber O que aconteceu, tá ligado? Eu quero Todas as novidades Que você tem pra me dizer Novidade? É A única novidade que eu tenho Eu acho É que Eu tenho mais dragão agora Tem mais dragão também? Como assim? Deixa eu ver Ó, você liga aqui, ó Vou te mostrar, ó Ó, esse aqui Ó, meu duo Ó, meu duo Ai, que louco Furão da luz Furão da luz É furão da noite? Deixa eu ver Exatamente Pera aí Tá juntinho Grudaram ele Vai escubar Tinha ele sem querer, moço Ih, pera Meu Deus Cara, eu peguei ele, véi Pera Nossa, eu pulo muito alto Eu vou ficar parado Eu vou ficar parado Eu vou ficar parado Vai, né Eu não tô conseguindo Ele tá aqui pra voar Pegou? Eu não tô conseguindo pegar ele Ah, peguei Meu do céu Caramba, velho Aí tem a fúria da luz Caramba, esse dragão do que é? A fúria da luz Então, essa aqui é a do gelo Eu acho É a do gelo do gelo Caramba, que louco Ó, deixa eu te mostrar Eu também Tenho É, esse aqui, ó Que é o Thor É, esse daqui, se não me engano, eu já vi Esse daqui eu já vi Você viu esse? Eu já sei E esse aqui? Deixa eu ver Esse daqui eu não tinha visto ainda Caramba, esse daqui é o dragão Dragão morto vivo? Esse aí é o morto vivo Louco, né? Caramba, olha que louco O que eu mais acho da hora nele é esse olho dele Olha lá Nossa, o olho dele é muito ziga, meu Ele tem um, ele é caolho, mano É muito louco Dá uma sensação de Nossa, eu sou expert Sou veterano Olha que loucura É, então Caramba Mas desses daí é só esse, então Só esses aí É, eu É que você não viu Eu acho que é Ai Eu caí Esqueceu de desativar a coisa, né? Não, não é nem desativar É que eu caí mesmo, velho Ó, Paulinho, é o seguinte Eu preciso de uma ajuda sua pra mim Quem vai dar TP em mim? Só vem pra cá Eu preciso de uma ajuda sua pra você ver o negócio Tá, vou te dar TP Quer ver? Cola aí Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu cheguei aqui comigo É, eu já joguei você pra longe Nossa, tem um caçador de lobosomem aqui Pega ele Pega ele da porrada Primeiro pega o caçador de lobosomem Boa, 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 moço Boa Quer ver? Olha só Lembra que a gente fez a fênix aqui dentro? Ah, a fênix? Eu não Não tá mais lá, mano A de fênix? Sim Você não já tinha feito o negócio de fênix? Então, mas o ovo não tá mais lá, mano Mas é normal, é Tem que colocar o ovo aqui Paulinho Ô, teu filantra Você achou mesmo que eu não iria Me safar Ou descobrir, né? Você sabe que eu sei Você sabe que eu sei que você sabe O quê? Que eu tenho armadura? É isso? Que eu tenho isso aqui? É isso que eu não te contei, ó Eu tenho dois Essa aí, meu querido Esse tempo que eu fiquei fora Teve gente trabalhando pra mim aqui dentro Entendi Mas o que acontece, Paulinho? Acontece que milhares de galera comentou pra mim Que você entrou no time Do cara mais pilantra do servidor Você podia me matar Apunhalar eu pelas costas Você podia repartir um dragão meu no meio Mas você não podia Entrar no time do Chris Brown Ah, meu Eu tô no time É do Tiff E o Tiff E o Chris Brown Tá no que time? No Tiff também E você é aliado dele, Paulinho Essa é a sensação que eu tenho É, isso é verdade Isso é verdade Paulinho O porquê que você Foi pro time dele, Paulinho Ó, é o seguinte O Tiff Ele era o lobisomem Certo? O Tiff Eu vou ligar pra ele Eu vou xingar o Tiff no WhatsApp Ele tá ferrado É, o Tiff Eu quero saber Ele era o lobisomem, certo? Sim Então O lobisomem é otário Mas você é lobisomem não é Pode continuar Ele é um otário Eu sou um lobisomem legal Ah, entendi Ah, entendi Ó, aí Eu e o Tiff Chegou em mim e falou assim Paulinho Vamos criar um time com a gente E tentar chamar o Chris Brown Porque senão ele vai ficar sozinho Contra É Todo mundo, né? Porque todo mundo era o lobisomem E é assim que ele tem que ser Ele tem que se ferrar Ele tem que se ferrar Entendeu? Ele tem que se ferrar Por que? Paulinho Ele jurou matar a nossa raça Ele jurou de pé Junto Pra matar a nossa rata Nossa rata não Nossa raça Ele é um lobisomem Que É um lobisomem Como que eu posso dizer? Ele corta pro outro lado Ele quer matar os lobisomem Entendeu? É lobisomem carnívoro É um É um Entendi Entendi Mas aí que tá, ó A gente, o Dona E o E o E o O Tiff A gente conseguiu fazer ele parar de ser um caçador de lobisomem Entendeu? E virar lobisomem Não tem mais essa, Paulinho Ele Uma pessoa que vira caçador de lobisomem Nunca mais vai desvirar, Paulinho Essa que tá Ah, entendi Entendeu? E você se juntou a ele Infelizmente, Paulinho Eu quero te dizer que meus amigos Meus parceiros, né Inclusive Cole Gustavo E outros Fica aí, moço Fica aí Fica congelado aí Autopilotra Autopilotra Negócio seguinte, Paulinho Vai ter guerra E você se uniu Ao time errado Você tá ferrado, Paulinho Eu só não vou te matar agora Só não te mata agora Por honra Dos seus dragões E também por honra de você Que você me ajudou muito Entendi Entendeu? Ó, mas olha pra um lado Olha pra um lado Eu mudei de time Mas eu não ataquei ninguém Não tem ideia, Paulinho Você mudou de time, Paulinho Você já tá na intenção de atacar a gente Talvez isso daqui deve ser espionado O Chris Brown deve ter algum lugar Nesse lugar aqui, não é? Não, aperta tabe Você deve ter avisado ele, né? Aperta tabe Ele entrou no servidor ainda, né? Ele não entrou, não Entendi Mas eu vou ficar esperto com você, Paulinho A gente vai se ver na guerra final Você sabe que vai acontecer a guerra final, né? Não, a gente na guerra final A gente vai se ver, pô É, tudo bem então, Paulinho Talvez eu tenha piedade de você Se você passa 30 metros longe de mim, Paulinho Entendeu? 30 metros Dá pra gente fazer um acordo Que acordo aqui é esse? Uai, nem eu te ataco, nem você me ataca Vou pensar no seu caso, Paulinho Você já fez eu ficar bravo hoje Você tá no time do meu pior inimigo, Paulinho Mas pera, pera Mas por que que você virou, pô É, contra ele? É isso que eu não entendi Paulinho, ele falou que ia atacar a nossa raça Quando a gente virou lobisomem Do nada, do nada Ele mandou assim pra mim Não, quem falou lobisomem Eu vou atacar Se tiver razões, vai morrer Ele só falou isso Entendi Entendeu? E eu fiquei bravo com ele Cheguei na casa dele pra tirar a satisfação Ele jogou os dragão em cima de mim E quase me matou Ô, louco Você já não sabia Então ele pediu, tá vendo? Ele pediu guerra Ele tá ferrado Pode avisar ele aí, Paulinho Que eu sei que você conversa com ele Pode avisar ele que eu vou botar fogo naquela casa dele E vai ser hoje ainda Entendeu? Pode avisar pra ele entrar no servidor Senão o negócio vai queimar aqui pro lado dele Fechou? Fechou, fechou, fechou Vou pensar no seu caso Desse trata aí E... Não quero mais papo que você aí, Paulinho Não, demorou então Demorou, demorou Galera, seguinte Acabei de conversar com o Paulinho Já saí da calca Eu tô estressado Bichão Mano, ele virou Contra o meu pior inimigo Ele tá ferrado Galera, eu vou ficar de noite jogando isso aqui Eu vou crescer todos os meus dragão Vou pegar os negócios Mais bravos que tem aqui E vou atacar Vou botar fogo na base do Chris Brown Quem quer que eu bota fogo na base do Chris Brown? Comenta dois Que eu vou tá botando fogo, mano Que eu tô nem aí Vou botar fogo Se achar ruim Vem falar comigo, entendeu? Mas é isso, galera Espero que todo mundo tenha gostado desse episódio Se gostou Deixa o like aí embaixo E... Donatella vai reinar O time do Doni vai reinar, galera É isso Valeu, falou e fui!